Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Golo. Hoje eu dou início a um projeto chamado Sorteio Secreto. O Sorteio Secreto foi criado para premiar aqueles que são os maiores fãs do nosso canal. A partir de hoje, qualquer vídeo que eu postar aqui no canal pode conter uma palavra secreta. E essa palavra secreta dá direito a vocês participarem de um sorteio secreto. E só quem assiste os vídeos até o final é que vão saber qual é essa palavra secreta. Como que vai funcionar isso? Eu estou fazendo um review de uma luva, aí no momento assim, eu estou fazendo um review e tal, aí eu paro e falo assim, ó. A palavra secreta de hoje é Ter Steger, por exemplo, tá bom? Não está valendo. Mande um e-mail para sorteiopalavrasecreta.gmail.com Aí você vai escrever o e-mail colocando o seu nome, o seu Instagram e também a palavra secreta que você ouviu naquele vídeo. Pronto, você já está concorrendo. E quando vai ser o sorteio? Assim que eu falar a palavra secreta no vídeo, eu já vou falar para vocês a data do sorteio. Aí é só acompanhar lá no Instagram ao vivo, tá bom? A data e o horário eu vou colocar no vídeo. Ah, mas você tem que enviar um único e-mail, tá bom, pessoal? Pois o software do sorteio, ele identifica usuários duplicados e elimina você do sorteio. Galera, eu não vou falar em qual vídeo vai ter palavra secreta. Pode ser que tenha palavra secreta em um vídeo por mês, em dois vídeos por mês, em quatro vídeos por mês. Não sei, vai depender de como a galera vai engajar aqui nessa promoção, tá bom? Então é importante vocês ficarem ligados, assistirem todos os vídeos e assistir até o final. Se você assistir o vídeo correndo, pulando as partes, você vai perder a palavra secreta e não vai participar do sorteio. É, eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas vão participar desse sorteio. Porque muita gente não tem paciência de assistir os vídeos. Os vídeos têm apenas seis minutos de duração em média. Então se você assistir o vídeo até o final, a sua chance de ganhar vai ser muito grande. Porque poucas pessoas vão assistir o vídeo e vão saber quais são as palavras secretas. É a minha forma de premiar aqueles que são os maiores fãs do canal. Ah, você que assistiu o vídeo inteiro, descobriu qual é a palavra secreta, não vai comentar no vídeo, lá nos comentários, qual é a palavra secreta. Porque aí todo mundo vai participar e vai diminuir a sua chance de ganhar, certo? Se você não contar pra ninguém, afinal o sorteio é secreto, a sua chance de ganhar o prêmio vai ser muito maior, viu? Ah, e o que eu vou sortear? Ah, como o sorteio é secreto, o prêmio também vai ser secreto, viu? Pode ser uma luva, pode ser uma camisa de goleiro, pode ser uma calça de goleiro, pode ser uma chuteira, pode ser uma bola. Cara, são muitas possibilidades. Então, deixa comigo que com certeza eu vou mandar um presente muito bacana pra você que ganhar o nosso sorteio. Quero falar pra vocês que esse sorteio secreto vai ser feito por mim. Vai ser da minha responsabilidade. Agora, os sorteios dos nossos parceiros, como a Reusch, por exemplo, vão acontecer normalmente, como já eram anteriormente. Ah, eu vou contar uma coisa pra você que assistiu o vídeo até o final. No próximo vídeo, que vai sair na sexta-feira, já vai ter a primeira palavra secreta. Mas não conta pra ninguém, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.